No meu reino, é proibido amar. Quando o Frey olhar pra nós, ela vai saber, e aí? Tudo que nós amamos vai ficar coberto de gelo. Eu dei tudo a vocês dois. E em troca, estão me traindo. Amanhã, meio-dia e meia, o amor vencerá. O Caçador e a Rainha do Gelo, na temperatura máxima.